Joga a mãozinha pra cima da palma da mão É o monte do maluco no Brasil Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazer na dança da botinha Gatinha, olha a dança da botinha Eu quero ver você fazer na dança da botinha Pra que tirar essa onda de menina, patricinha Quando ouve o som da moto, fica toda sonhadinha Uma saia bem curtinha e um bata de covão Poupada na garupa, chama logo a atenção E pra que tirar essa onda de menina, patricinha Quando ouve o som da moto, fica toda sonhadinha Uma saia bem curtinha e um bata de covão Poupada na garupa, chama logo a atenção Mas ela fica tão bonitinha Quando mexe a bundinha Ai, coisinha sonhadinha E minha bata, como é que é? É esse brum, 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 brum É o monte do maluco no Brasil Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazer na dança da botinha Vai, negão, vai, negão Gatinha, gatinha Quero ver você fazer na dança da botinha Mas ela fica tão bonitinha Gatinha, gatinha, gatinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da botinha Olha a gatinha, olha a gatinha Gatinha, o ponte do maluco faz na dança da botinha A rocha salvador Gatinha, gatinha, quero ver você fazer na dança da botinha Joga pra cima, sai Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Gatinha, bitcoin Gatinha, большой Gatinha, Saskia, minha Gatinha, Franklin Gatinha,�� Gatinha, пошude na dança da botinha